Do vale para o monte, importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, disse Jesus em Lucas capítulo 13, versículo 33. A vida do homem na terra assemelha-se a uma longa caminhada. Do berço ao túmulo, despontam os obstáculos que buscam entravar-lhe os passos. Lutas dentro de casa, incompreensão de amigos, dificuldades no trabalho, adversários gratuitos, surpresas desagradáveis, convites ao prazer. Cada problema que surge lhe exige determinada cota de tempo e de sacrifício para ser solucionado. Mas, embora as forças lhe sejam paulatinamente consumidas, é imprescindível seguir adiante, sendo fiel a Deus em todas as circunstâncias. Perseverar no bem, ainda que por entre lágrimas. Avançar sempre, mesmo que sozinho. Subir do vale para o monte, esquecendo pedradas e zombarias. Agradecer a cruz e perdoar os próprios algozes. Abrir os braços para o mundo num gesto de suprema renúncia. E, finalmente, erguer os olhos para os céus, confiando-se às mãos misericordiosas e justas do Senhor. Esqueça os pequenos aborrecimentos e esforça-te por superar a esse ou aquele contratempo, predispondo-te a compreender e perdoar sempre. Irmão José E, finalmente, erguer os olhos para os céus, confiando-se às mãos misericordiosas e as mãos misericordiosas.